E aí pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Logic Plus Tecnologia Você que ainda não é inscrito no canal, né? Não se esqueça de fazer a sua inscrição, deixar o seu like, o seu comentário e a sua pergunta quando é necessário, beleza? Nesse vídeo de hoje aqui eu vou falar sobre esse equipamento que eu montei com uma particularidade que às vezes muitas pessoas vão montar e não tem ciência disso Esse processador aqui, aliás, essa placa Gigabyte, né? H410M H410M da Gigabyte Ela tem um soquete LGA1200 que suporta processadores da décima geração Tem aqui uma fonte Corsair, uma memória de 16GB da Kingston Fury Bem bacana, uma máquina Essa placa tem um slot NVMe que eu vou montar daqui a pouco Mas o que eu queria mostrar aqui é o seguinte Esse processador Core i5-10400F Décima geração, LGA1200, o soquete, né? Eu vou ligar aqui pra vocês verem uma particularidade dessa máquina Aliás, desse processador Liguei aqui O cooler virou O teclado aqui, o NoLock responde Só que a máquina não dá vídeo Tá vendo aqui? Responde o NoLock Mas a máquina não dá vídeo Por quê? Essa série dos processadores i5 e i7 que terminam com F10400F Enfim, elas não tem placa gráfica interna no processador Ou seja, você mesmo que a placa tenha Igual essa que tem VGA e HDMI na placa Você tem que acrescentar uma placa de vídeo pra sair Pra formar o vídeo, né? Ele não tem imagem direto pelo processador Beleza? Agora eu vou continuar aqui e vou colocar a placa de vídeo Pra vocês verem o resultado Bom, eu tenho que essa placa aqui É... Placa simplesinha Com HDMI e tal De 512 MB de memória Só pra gente poder testar Eu vou colocar aqui no slot PCI Express E posicionado Ok Agora eu vou ligar o conector VGA Na porta dessa placa Nessa placa de vídeo Tudo ok Beleza Vou ligar a fonte Vamos ligar A máquina Ligou aqui O teclado já tá respondendo Vamos ver se deu imagem na tela, né? Bom, beleza Agora ligamos aqui Tudo ok Teclado respondendo normalmente Vamos ver aqui na tela, né? Eu ainda não coloquei SSD nem nada Mas podemos ver aí que iniciou normal Com a ligação aqui na placa de vídeo Na porta VGA Tudo correto Processador Core 5 10400 10400 16 GB de RAM Beleza, pessoal? É isso aí Então reforçando que processador com final F 10400F, por exemplo Tem que ter uma placa de vídeo off-board Beleza? Senão não vai funcionar É, no mais, pessoal Eu agradeço por ter assistido o vídeo até aqui Qualquer dúvida ou comentário pode deixar aí Beleza? E no mais Um grande abraço E nos vemos no próximo vídeo Valeu!